Tem que escolher a tal da carreira. O grande problema de você que ou é magrinho, muito magrinho, ou você é mais gordinho, qual é o problema? Não consegue fazer atração na barra. Ah, Ivano, mas você tá me ensinando a estudar pra concurso, pra que você tá falando do TAF? Mano do céu, até hoje o lazarento não veio aqui olhar na minha cara que eu vou matar ele, o Amazonas. O Amazonas tava no meu QG, acho que eram uns 12, 13. Você imagina, ele tá num grupo de 12 ou 13. Todo mundo passa, só ele que não passa. E não passou aonde? Meu amigo pra caralho. Não passou exatamente na prova física. Você imagina como dói o coração do cara. Aí deixa eu te perguntar. Vamos lá. Você quer se arriscar mesmo a ficar na prova física? Nem a prova, não, isso não. Eu reuni vocês ali e cobrei de vocês fazerem o quê na semana? É, todas as aulas e simulado. Todos os domingos, 26 simulados seguidos. Faz o simulado, eu botei eles pra fazer 26 simulados, que é quando eu calculei que o edital vai sair, que é no final desse ano. Aí o que que acontece? Ah, se vocês não acreditam, ele acredita. Isso que é importante é ele acreditar que tá do meu lado aqui, isso não dá merda. O que que eu falei com ele? Faz o simulado no domingo, ele já tá estudando quanto tempo? Vai fazer 5 anos. É outra maturidade. Aí o cara, mas por 5 anos, quer olhar pra trás? 22, 21, 20, 19, 18. Você deve ter entrado com o edital aberto dia 18. Entrou com o edital aberto dia 18, a prova veio muito chifrada ali, acabou passando, e não passou, estando no mesmo nível, melhor do que os alunos que passaram. Acontece também. Aí você já tá numa maturidade legal. Qual é o... Onde tá o seu maior foco no estudo? Disciplina, tu fala? Não. É o cargo? É aula, exercício, simulado? Tá. Atualmente eu foco mais nas questões simulados, né? Sempre. Daí as aulas eu vou pegando nas revisões. É isso aí. Tá. Foi esse o núcleo que você colocou lá, tá? Isso. Não tava um que tava com a gente lá, que era o Giovanni, que tava cruzinho? Sim, sim. Tá, tem como botar o cara que tá começando agora, no mesmo ritmo seu? No mesmo ritmo, não. Mas o cara, com o tempo, ele consegue chegar lá. Desde que tenha o plano de estudo adequado, com o tempinho ali nas migalhas, daí com mais ou menos uns seis meses, um ano, ele consegue. Não vou nem perguntar pra você, vou perguntar pra ele. O cara que tá zerado, que fica com essas histórias, vou começar a estudar por exercício, dá? Não. Tem que começar por aula. Exercício é suicídio. Direto, né? Vamos chamar o cara pra fazer exercício. Três matérias só. Constitucional, que é tranquilo, é estatística, que é hiper tranquilo, e contabilidade, que é hiper tranquilo também. Anda? Não anda. Molequeira que tá com 14, 15 anos, já pode se libertar e fazer concurso? Militar. Militar. Dos militares, o que que você... Galera, militar, qual é o problema do militar? Tem limite de idade. Ah, Evandro, eu vou entrar com a ação pra quebrar o limite de idade. Não vai ganhar. O artigo 5º da Constituição diz, aos militares serão dadas legislações específicas da área dele, acabou o ponto final e já era. Já ganhou o teu pescoço, comprou a bicicleta. PM até mais ou menos que ano? PM hoje tá entre 30 e 35. 30 e 35? É. Com raridade 35, tá? São três estados esse ano, ano passado e esse ano que deram 35 ali. ESA? 24. 24, mais, se for da área de saúde... 26. 26. Com uma correção aí, área de saúde de músico, é 24 até 24 no ano de matrícula, ou seja, o ano de matrícula sempre é o ano seguinte ao da prova. Então, pra prova, o cara tem sempre que lembrar que ele tem que ter um ano a menos do limite, porque no ano seguinte é que ele vai entrar e ele tem que ter no máximo os 24 no ano da matrícula do curso. Legal, mas olhando aqui, tem também, vamos lá, os PSEX. 22. Vou botar aqui um pouquinho diferente, pra ser oficial. 22. 22. Beleza. EPICAR? 14. Começa, né, com 14. É aí o pulo do gato, né? É, você sabe que se o cara conseguir botar seu filho com 13 pra 14, ele entrar na EPICAR e conseguir ficar na EPICAR, ele sai pancada, porque EPICAR, mano, é o que mais suga a EPICAR. Por que que ela suga, os jovens? Porque o cara tá no início, ele é muito loprado ainda, molequeira, nessa idade. A gente tem que colocar o cara consertadinho ali. Mas olha só que legal. Quando a gente olha aqui, obviamente que tem ganhos mais altos e mais baixos. Mas, galera, vocês conseguem imaginar um molecão lá com 19 anos, formado em sargento do exército, 20 anos, ganhando lá mais ou menos 5 mil, pô, já botou o pé no chão. Aí pode servir de carreira, né? Se for essa aqui, olha que bacana. Isso é pra todas as carreiras, galera. É só focar. Só que passa mais cedo. O cara vai, terceiro, segundo e primeiro sargento, suboficial. E ainda pode ir pro oficial. Aqui, ó, da ESPSEX, é super maneiro essa carreira. O cara pega... É... Aspirante, cadete. É, o cara pega cadete na época da escola, ele é aspirante, segundo, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. E se o cara for bem na estrutura, ele vai em general 2, 3 e 4 estrelas. Até chegar no GSI e fazer merda. Beleza? É, basicamente, é isso aí que o cara consegue fazer. Ah, Evandro, mas eu não quero carreiras militares. Porque isso aqui, cara, todos esses concursos aqui tem um negócio chamado perfil, tá? Não deixe isso de lado. Aqui, se você perguntar aqui, porra, chegar pra minha esposa e falar assim, ô Tati, o Evandro gostava bastante de ser militar, ele ficava lá, engraxando o coturno lá. Eu levava dois coturnos, mano. Eu levava duas fardas. Uma farda pra trabalhar. O Rio é muito quente. Então, era policial militar, fuzil, mochila nas costas. O que eu fazia? Ficava com aquela farda até mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, que é a hora que dava uma retornada pro batalhão. Não retornava meio-dia, não, não, cara. Batalhão, a gente almoçava 3, 4 da tarde. Era 24 horas rodando. E a gente chegava lá no batalhão, era a hora, no final da tarde, era a hora de eu tomar um banho, né? A gente dá uma descansada. Eu trocava a farda, porque a farda tava completamente molhada. E eu não vou trabalhar com farda molhada, porque tem um negócio chamado apresentação pessoal. Então, você fica todo esmolegrento, as pessoas não respeitam você. Tem que ter o perfil aqui. Cara, carreira fiscal. Ó, aqui, galera, eu acho superlegal. Mas a carreira fiscal, eu não vou mentir pra vocês, não vão dar murro em ponta de faca. Primeiro que você tem algumas regras. Mínimos por matéria. Você tem uma prova extremamente complicada, uma redação pesada, e uma banca, estão até reclamando da Fundação Carlos Carlos, que pegou, que agora a banca vai... A FGV, desculpa. A Fundação Getúlio Vargas, que pegou, e a FGV vai fazer o curso de formação deles. E a ESAF falou, ué, mas por que vocês falaram que a ESAF era a Escola Superior de Administração Fazendária, que fazia a prova? Por que que eu vou fazer a... Eu não pude aplicar a prova porque eu tava fazendo o curso de formação, e dava conflito. Agora vocês deram a prova pra FGV aplicar, e ela vai fazer o curso de formação. Tá? Teve uma nota de repúdio da Associação dos Auditores da Receita Federal do Brasil. Sim. Ah, cara, independente aqui, você vai fazer aqui, auditor da Receita Federal, analista da Receita Federal, você vai fazer CFAI, você vai fazer CFIM. Beleza? Isso aqui, galera, tem mínimos por nota, tem, vamos lá, legislação português, matemática, assessorológico, legislação aduaneira e orçamentária, condoladoria, direito tributário, auditoria, direito tributário, auditoria, direito constitucional administrativo, penal em algumas provas, inglês, língua estrangeira sempre tem. Evandro, dá pra passar? Lógico que dá. Mas vê seu perfil, cara. Pra você que quer estudar e quer fazer diferença na sua vida, lembra, o caminho mais rápido pro céu é o atalho pro inferno. Então toda facilidade que você crescer não funciona. E eu sou o cara porque eu sei, porque eu passei por todo o processo e por toda a dor. Eu vou deixar pra você na descrição um curso gratuito pra que você possa mudar efetivamente a sua vida. Então clica lá, corre, porque a sua mudança de vida vem com a quantidade de esforço. E lembra, o seu futuro você constrói hoje. Como é que eu construo? com a atitude. E a atitude e a oportunidade tá aparecendo aqui logo na descrição do curso. Alô você!